Fala, meus amores! Se você tivesse que escolher entre um pedaço de carne ou farinha, claro que você ia escolher, sabe o quê? Farinha! Isso já foi questão de prova. Sabe por quê? Numa maratona, numa corrida, a gente precisa de energia. E sabe quem é a nossa fonte imediata de energia? É o carboidrato. Então o carboidrato é a primeira fonte de energia. E olha que interessante! É a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre carboidrato. Fala, galera! Os carboidratos começam o nosso tópico de compostos orgânicos. A gente já teve aula de compostos inorgânicos, água, sals minerais, e hoje a gente vai falar de orgânicos, tá? Antes de começar a falar do carboidrato propriamente dito, eu quero que você escute uma palavrinha que já caiu no Enem. Com essa palavra, lê comigo aqui. Polímero. Repete comigo. Polímero. Kennedy, o que é um polímero? O polímero já tá no nome poli. Sim, ele é formado por estruturas repetitivas, que são chamadas de monômeros. De novo, polímero é formado por estruturas repetitivas, que são chamadas de monômeros. Me dá um exemplo. Eu vou construir uma casa, e nessa casa eu só tenho tijolo. É só tijolo? Sim. Então é um polímero. Não, Kennedy, eu quero colocar tijolo e madeira. Não é mais um polímero. Porque um polímero tem que ser formado só por uma coisa, e essa coisa tem que ser repetitiva. Me dá um exemplo. Polissacarídeo. Polissacarídeo é um tipo de carboidrato, e esse carboidrato, posso dar um exemplo, amido, polissacarídeo, e é formado por monossacarídeos. É só monossacarídeo? Sim. Então, polímero. A gente vai estudar ainda. Proteína. Já ouviu falar, não já? É formado apenas por aminoácidos. É só aminoácidos? Sim. Então é um polímero. Ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, exemplo, DNA, RNA, é formado apenas por nucleotídeos. É só nucleotídeo? Se é só nucleotídeo, eu chamo de polímero. Não esquece. DNA, RNA, eles são considerados polímeros. Bora começar nossa aula de carboidratos. Os carboidratos também podem ser chamados de hidratos de carbono, podem ser chamados de açúcares, e também podem ser chamados hoje de glicídios. Ah, Kennedy, por que tanto nome? Por que tanto nome? Pessoal, o termo glicídio hoje, porque algumas pessoas, alguns autores, a galera principalmente da química, não gostam do termo hidrato de carbono, porque dizem que muitos compostos que são considerados carboidratos por aí, não são hidratos de carbono. Então hoje o nome, você pode usar por aí, glicídio, não vai confundir com nipídio. Carboidrato é a primeira fonte de energia, é a primeira fonte. Agora vem a pergunta, se eu deixo você trancado num quarto, e eu só dou água todo dia pra você, vou ver você morrer. Meu Deus, Kennedy, qual é a primeira fonte que o nosso corpo vai utilizar? É o carboidrato. Quem é a segunda fonte que ele começa, acabou o carboidrato, vai ser quem? Gordura. Quando acabar toda a gordura, ele vai utilizar quem? Proteína. Ah, por que a proteína é por último? Sabe por que a proteína é por última? Porque ela é mais importante. Lembra que o nosso corpo, ele é formado em maior quantidade, claro, que é água, mas em segundo lugar é a proteína. Então nosso corpo não vai queimar logo a proteína. Tem outro pensamento errado. Tem gente que pensa, ei, Kennedy, eu quero emagrecer. Eu quero fazer uma dieta básica aqui, e nessa minha dieta eu vou parar de comer gordura. Eu quero perder gordura. Olha a lógica da pessoa. Se eu quero perder gordura, eu vou parar de comer gordura. Só que eu vou continuar comendo os sete pães de manhã e os quinze à tarde. Não adianta, galera. Pra quem não sabe, o excesso de carboidrato, o excesso de pão que você está comendo, massa, chocolate, que eu vou dar um exemplo depois, o excesso dessas substâncias, elas se transformam em gordura. Então você está comendo, você está transformando em gordura. Quer emagrecer? Quer uma dica? Você tem que cortar carboidrato da tua dieta. Não completamente, que faz mal. Mas corta aquela grande quantidade de massa, aquela grande quantidade de doces que você está comendo no dia a dia. Sabe por quê? Se o teu corpo não come doce, não come açúcar, ele não tem mais na primeira fonte. Ele vai procurar na segunda fonte, que é gordura. Nesse momento você começa a queimar gordura. Então é bem mais inteligente. Outra pergunta, o carboidrato, ele é a primeira fonte de energia. Mas eu vou fazer outra pergunta, ele é o mais energético? Ele é o primeiro que o corpo usa. Mas ele é o que dá mais energia? Não. Quem é que dá mais energia? A gordura. Não entendi. Nosso corpo é burro então, Kennedy? Por que nosso corpo não usa a primeira gordura? Sabe por quê? Quando você come gordura, o teu corpo demora muito pra digerir. Por isso que você fica sonolento. Quando você come gordura, também é difícil de absorção. Galera, enquanto a gente está digerindo um pouquinho a gordura, o nosso corpo já quebrou, olha, muito, muito carboidrato, muito carboidrato. Então deixa eu ver se eu entendi. A gordura é o mais energética que o carboidrato. Só que o nosso corpo não usa ela primeiro, porque ela é difícil de quebrar. Quem é que o nosso corpo usa primeiro? O carboidrato, porque ele é mais fácil. Primeira fonte, porque é mais fácil de quebrar, tá? Além de função energética, os glicídios têm função estrutural. Forma estrutura de alguma coisa? Sim. O papel, se você está escrevendo num papel aí, celulose. Celulose é carboidrato. Parei de celulados vegetais, a gente vai estudar. Se você já comeu caranguejo, se você já comeu camarão, a casca do camarão, o exoesqueleto, é feito de quitina. É um carboidrato, não é queratina, é quitina. Outro exemplo. Ribose, desoxorribose. Tem um açúcar. É um açúcar, é um carboidrato. Caiu uma vez em prova que os ácidos nucleicos, DNA e RNA, eles são constituídos por carboidratos. Verdade, tá? Não esquece outra coisa, que os carboidratos, carboidratos eu encontro em massa, pão, açúcares, chocolate. O chocolate tradicional... Ah, isso é um chocolate? É. O chocolate tradicional, que a gente come por aí, às vezes tem muita gordura. O chocolate é o leite. O chocolate com mais carboidrato, e tirando um pouco essa gordura, sabe quem é? O amargo, o semi-amargo. O amargo e o semi-amargo é o melhor pra você estudar. Porque o chocolate ao leite, como ele tem muita gordura, ele pode reduzir um pouco o raciocínio. Aqui eles me falaram uma vez que açúcar pode ajudar a gente. Beleza, o açúcar. O problema é que quando tem muita gordura, gordura, como é fácil, é difícil de ingestão, pode diminuir o nosso raciocínio. Então procure doces que sejam amargos e semi-amargos. Ah, eu odeio, mas é uma opção que eu tô te dando. Nos carboidratos, bora começar falando sobre os monossacarídeos. Toda vez que você escutar o termo sacarídeo, você vai lembrar de açúcar. Então lembra de sacarídeo e carboidrato. Existe o monossacarídeo, lembra que mono é só um. Existe o oligosacarídeo, óligo é pouco. E existe o polissacarídeo, poli quer dizer vários, tá? Então o monossacarídeo é aquele que só tem uma molequinha. Essa molequinha de açúcar, ela vai de 3 a 7 carbonos. Como assim, Kennedy, 3 a 7? Tem uma molequinha que ela tem 3 carbonos. Olha como é fácil. A que tem 3 é chamada de triose. Ela tem 3. Muito simples. A Kennedy, um dia o Brasil já teve 4 títulos. Qual o nome que a gente dá? Tetrose, tetrose. 5 títulos, pentose. 6 títulos, hexose. 7, quem sabe um dia, heptose. Geralmente o professor, ele faz o aluno decorar essa fórmula bem aqui. Eu vou te ensinar de um modo bem mais simples, que a partir do segundo você já lembra como é que funciona, tá? Tudo bem? Olha a triose. É um tipo de açúcar. É um tipo de açúcar. Então o monossacarídeo é um tipo de açúcar, tá? Que vai de 3 a 7 carbonos. Olha a triose. Olha como é fácil. Olha como é fácil aqui, olha. C3, porque são 3, triose. H, vou colocar aqui. H, o hidrogênio é o dobro. H6, O, o oxigênio conserva. O3. Aqui não entendi direito. Eu falei que você ia aprender a partir do segundo. Olha como é fácil. Tetrose. C4. H, o dobro de 4 é quanto? 8, oxigênio conserva. É quanto? 4. Olha como é 5. Ah, eu já entendi como é. Pentose. Como é a pentose? C5, H, o dobro de 5 é quanto? 10, O, conserva. 5. Ah, eu quero fazer, que é nisso sozinho. Exose. C6, dobro de 6. 12, O6. Hepitose. C7, dobro de 7. Não sabe. H14, O7. Bem simples, tá? Lembrando, galera, que graças a Deus, que os monossacarídeos que são importantes para a prova, quem são eles? A hexose e a pentose, que é o que a gente vai ver aqui, que é o importante em prova. Galera, os monossacarídeos, eles fazem parte do DNA e do RNA. Carboidrato pode fazer parte. Fala aí pra mim tipos de pentose. Tem 5. O, é a desoxorribose e a ribose. Olha como é fácil, meus amores. Desoxirribose, ela faz parte do DNA. Enquanto que a ribose, ela faz parte do RNA. Qual é a fórmula mesmo da pentose? Vocês que estão safos. RNA, C5, H10, O5. Ah, Kennedy, como é do DNA? C5, H10, O. O DNA, ele é o gaiato. O DNA que vai ser diferente. O DNA é O4. Galera, o DNA, ele foge a regra. Ele não tem 5 oxigênios, ele tem 4. E anota aí, se o teu professor perguntar em prova. Por que o DNA, na desoxorribose, tem um oxigênio a menos? A menos. É O4. Sabe por quê? Porque isso torna o DNA mais estável. Ele não é facilmente oxidado. Quanto mais oxigênio eu tenho, mais oxidado eu vou morrer fácil. Traduzindo, o RNA, a ribose, é uma molécula instável. Ela foi preparada para morrer o RNA. Enquanto que o DNA é uma molécula estável. Por quê? Ela tem um oxigênio a menos. Ela foge a regra. Tudo bem? Exose. Exose tem quanto? Seis. Quem são as exoses do nosso dia a dia? É aquela que você mais conhece da face da terra. É a glicose. A glicose, não esquece. Glicose é açúcar. Glicose é monossacarídeo. Glicose é exose. Glicose você encontra em açúcares gerais. Frutose. Você encontra em frutas. Galactose. Não. Galactose, lactose, encontra no leite. Qual é a fórmula geral, galera? Desses caras aqui? C6, H12, O6. Tudo bem? Então não esquece. Quem são as pentoses, de novo? Desoxorribose e ribose. Quem são as exoses? Glicose, frutose, galactose. Mas tem que resolver exercício pra ficar. É fixar isso aqui. Monossacarídeo, outro geral. Eles são solúveis em água. Então se eu pegar a glicose e jogar na água, se dissolve. Eles não sofrem hidrólise sem hidrólise. Ah, o que é hidrólise? Eu comecei ensinando lá em água. Então assiste minha aula de água. Que quando você quebra pela água, você joga água e ela quebra, o nome é hidrólise. Lise é quebra, hidro é água. Só que não tem como eu quebrar nada aqui. Porque é uma molécula. Como é que eu vou quebrar uma molécula? Não tem como. E outra, eles são doces. Então se você coloca na boca, você sente o sabor doce. Outro carboidrato muito importante em prova é o oligosacarídeo. Lembrando que sacarídeo é açúcar, oligo quer dizer pouco. Graças a Deus que nós estudamos apenas os disacarídeos. Dica é dizer dois. Mas oligo quer dizer pouco. Poderia ser dois, poderia ser três, poderia ser quatro. Dica é dizer dois. Quem são os principais? Olha aqui pra você bater um print. Quem são os principais? Maltose, lactose, sacarose. Maltose, malte. Lactose é o açúcar do leite, exclusivo de animal. Sacarose você pode encontrar na cana de açúcar. Cana de açúcar. Macete que eu dou pra vocês. Macete. Todos têm no mínimo a glicose. São dois. Mas tem a glicose. Eles são formados por bônus sacarídeos, é claro. Dois. Tem a glicose. É sempre glicose mais alguma coisa. Me dá exemplo, Kennedy. Maltose é formado de glicose mais glicose. Dois. Glicose, glicose. Lactose. Glicose mais galactose. Pô, lactose, galactose. E a sacarose, glicose mais frutose. Então é só alternar. Glicose. E você só muda esses caras aqui. Glicose, galactose, frutose. Tudo bem? São solúveis em água. Então se eu jogar o açúcar do leite em água, é solúvel em água. São doce. Doce. E sofrem hidrólise. O que é sofrer hidrólise? Galera, eu mostrei lá em água. Por isso que é importante acompanhar a bioquímica toda. Lá em água, eu mostrei pra vocês. Se eu pego uma molécula de glicose. Olha aqui a glicose. Glicose. E junto com outra molécula de glicose, eu juntei e libero a água. Como é o nome desse processo? Síntese por desidratação. E forma essa estrutura aqui. Só que essa estrutura aqui pode virar essa aqui de novo. Como é que eu faço? Eu jogo água. Se eu tenho aqui... Quem é esse exemplo aqui, Kennedy? Essa aqui é a maltose. A maltose formando de glicose mais glicose. Se eu tenho essa estrutura e jogo água, como é o nome da quebra pela água? Hidrólise. Então eu tenho duas estruturas. Joguei água, quebrou. Então pode ser quebrada. Sabe por que pode ser quebrada? Porque é formada por duas estruturas. Quem são elas? Maltose, lactose e a sacarose. E pra fechar os carboidratos, eu considero até pra prova o mais importante. Se você, Kennedy, eu não quero decorar o mono, de e o poli. Eu quero só um. Sabe quem seria? O polisacarídeo. Polisacarídeo é o que mais cai em prova. Esses caras aqui, olha. Bora numerar eles? Eles são polímeros. Lembra o que é polímero? Polímero é formado por estrutura repetitiva. Principalmente por glicose. Olha, a celulose é o polímero mais abundante. É o carboidrato mais abundante da face da terra. Faz parte da parede celular vegetal. Então olha, quem quiser bater até um print, vou até sair aqui da frente, olha. Então bate um print, para a tela aí. Bateu o print? Se não, volta aí o vídeo. Volta o vídeo e bate o print. Um print. Galera, a celulose é o polisacarídeo mais abundante da face da terra. Ela forma a parede celular vegetal. Para quem não sabe, a parede celular vegetal é rígida. Tem a membrana elástica. E tem a parede rígida. A parede celular. E outra, forma um papel. O papel que a gente tem não é só celulose. Não é só carboidrato. É formado também. Anota aí. O papel que a gente escreve é formado de carboidrato, celulose. E é formado também de pectina, que é uma proteína. Tudo bem? Galerinha, por que alguns seres não conseguem digerir a celulose? Como assim? Ah, Kennedy, se eu comer celulose, eu não consigo fazer a digestão química. Só mecânica. Mas, ela é importante para o meu corpo. Para quem não sabe, a celulose, fibra que a gente come, ela faz parte do nosso bolo fecal. E ela absorve água. Principalmente quem tem problema para fazer cocô. Ah, Kennedy, eu tenho um problema para fazer cocô. Você come a celulose, ela faz parte do bolo fecal. Absorve água e isso ajuda. Então, quem estava lá uma semana sem fazer, comeu a celulose, encheu a bolo fecal, já sai com facilidade, tá? Outra coisa. Se você come salada antes, com celulose, antes da principal refeição, primeira coisa, além de você regular o seu intestino, você também com a celulose, você está forrando o intestino, e quando a comida principal lá vier, você não vai absorver com facilidade. Com isso, a gordura passa e você emagrece. Então, não adianta, ah, estou fazendo dieta. Aí, o cara faz um pratão de feijão com arroz e coloca duas folhas em cima. Adianta, é isso? Não. Come a primeira salada, em muitos restaurantes, tem entrada, e depois a celulose, tá? Não digerimos a celulose, poucos professores falam, porque a celulose é formada por uma glicose diferenciada, que é chamada de beta-glicose. Nós não temos enzimas para fazer a digestão de celulose. O boi possui lá micro-organismo, o coelho possui, que faz a digestão de celulose. Está me falando, então, se eu engolir uma semente que tem celulose, não mastigar, ela sai inteira, sai. Se você engolir um caroço de abacate, ele vai sair inteiro. Dói para entrar e dói para sair. É assim? Quitina! Exoesqueleto de artrópodes. Então, eu tenho lá na barata, na Kennedy, quem são os artrópodes? Sabe quem são? Insetos, todos os insetos, toda carapaça de insetos é quitina. O que mais? Crustáceos, lagosta, camarão, caranguejo e os aracnídeos. Aranha, escorpião, todos esses são artrópodes. Então, a quitina é o exoesqueleto deles, tá? Ou seja, galera, celulose e quitina tem função estrutural. Estrutural. Galera, a gente precisa estar comendo glicose toda hora para a gente ter energia? Não. Nosso corpo pode armazenar? Pode. O nosso corpo armazena principalmente no fígado e no músculo, na forma de glicogênio. Claro que o do músculo serve mais para o músculo e o do fígado serve para todo o corpo, praticamente. O glicogênio, quando a gente precisa, a gente vai lá, quebra ele e pega e libera a glicose no sangue. Por isso que ele é a reserva animal. A planta também armazena glicose, só que na forma de amido, a planta armazena principalmente na raiz. Então, ela comeu glicose, quer armazenar? Armazena na forma de amido. Quando precisa, tira de lá. Para quem não sabe, como a gente armazena glicose no nosso fígado, a gente armazena no fígado, na forma de quê? Vai para mim, glicogênio. Fala aí para mim, glicogênio. E quando eu preciso disso aqui, eu jogo ele na forma de glicose, onde, galera? Lá no sangue. Agora, só responde para mim rapidinho. O cara que tem diabetes, o que está alto no sangue dele? O cara que tem diabetes, o que está alto no sangue dele? Glicose. Deixa eu pegar um pincel aqui. É a glicose, né? Diabetes tipo 1. Lá na nossa aula de fisiologia, eu vou ensinar os tipos de diabetes. Mas diabetes tipo 1, o que o cara toma? Insulina. Pensa comigo. Ah, eu não sei a função da insulina. O que é que a insulina faz? A insulina, o cara já tem muita glicose no sangue. Pensa comigo. O cara toma insulina para aumentar ainda mais a glicose no sangue para ele morrer? Ou para diminuir a glicose? Diminuir. Então, olha como é simples, galera. A insulina, ela tira a glicose do sangue e transforma em glicogênio. Quem é o hormônio que diminui a glicemia, diminui a quantidade de glicose? É um hormônio chamado de insulina. Ah, não esquece. A insulina é um hormônio de proteína. Tá? Ela é produzida pelo pâncreas. Pelo pâncreas. Porém, ela faz a glicose se transformar em glicogênio armazenado no fígado. Quem faz o contrário é outro hormônio que a gente vai ver futuramente chamado de glucagon. Mas agora não. Não esquece. É esse esquema que você tem que saber. Para terminar, finalizar, são insolúveis em água. Que ainda não conseguem se dissolver? Não. Tem muito carbono. Lembra quanto mais carbono eu tenho, mais apolar é uma substância? Ensinei para vocês isso já. Sofrem hidrólise, posso quebrar, moléculas grandes, pode ser digeridas e não são doces. Carboidrato que não é doce é. Alguém já colocou uma alface na boca que é rica em celulose? Que alfacezinha doce? Não existe. Então, galera, esse aqui é o geral de polissacarídeo que você tem que ter na sua mente. Você tem que bater um print e estudar e resolver muito exercício. Galerinha, eu sei que é muito nomezinho. Eu sei que é muita, muita coisinha para a gente estudar em bioquímica. Mas uma coisa é, você tem que pegar e assistir às vezes, mais de uma vez, essa videoaula. Ou assistir com calma essa videoaula. Também nos vídeos, às vezes, tem a opção de você acelerar, se você achar muito lento. Ou deixar mais lento, tá? Não esquece disso. Mas o importante também é resolver exercício para você detonar. Ou no vestibular, ou na sua prova. E sempre aqui com o Tio Queque ajudando você. E não esquece, não desista do teu sonho. Eu sei que às vezes parece difícil, às vezes a gente... Kennedy, eu estou estudando muito. Kennedy, eu estou cansado. Mas sempre mentalize todos os dias. Você tem um objetivo principal. E eu vou conseguir esse objetivo, tá? Eu quero esse objetivo. Então, se você pensar no seu objetivo, treine isso. Todo dia, pelo menos 10 segundos, 15 segundos. Pensando em um minuto, você vai ver de onde você vai tirar energia para estudar cada vez mais. Eu aguardo vocês numa próxima aula. A aula do Tio Queque. Um beijão. Tchau, tchau. Se a videoaula que você acabou de assistir te ajudou, então se inscreve no canal, curta o vídeo, me siga nas redes sociais. Para material completo com videoaulas muito dinâmicas, entre no site bioexplica.com.br. Aguardo vocês numa próxima aula.